Olá amigos, muito bom dia a todos, quinta-feira dia 6 de janeiro de 2022 e o AgroLink News já está no ar. A partir de agora você vai ficar por dentro de tudo o que é notícia no agronegócio. Nesta edição muita reportagem, previsão do tempo e as movimentações do mercado agrícola neste começo de ano. Vamos atualizar as informações sobre esta severa seca que está castigando o agro gaúcho. Destaque também para as ações do Mapa para fortalecer ainda mais a agricultura familiar. No STF a Suprema Corte pediu à Embrapa informações sobre a ampliação do calendário da semeadura da soja. E ainda vamos falar nesta edição sobre as cidades agrícolas mais ricas do Brasil, isso segundo o IBGE. E você já sabe o que é notícia no agro, você encontra aqui no nosso podcast, assinando a nossa newsletter ou também conferindo o nosso site agrolink.com.br. Dentre as principais manchetes de capa, hoje no nosso portal você vai saber que o estado do Mato Grosso lidera o ranking dos municípios mais ricos do agronegócio com um sorriso nesta liderança nacional. Em São Paulo, o estado vai dar início a um plano específico para a utilização de defensivos agrícolas. No Rio Grande do Sul, a quebra da safra de soja já chega a um quarto da produção gaúcha. Já a safra de milho alcançou uma perda de cerca de 60%. No mercado do algodão, as negociações da pluma seguem aquecidas. A Conab estima um aumento de quase 10% na área plantada para a safra 21-22. Estas e outras reportagens estão todas lá em agrolink.com.br. Então corre lá e confira a íntegra destas nossas matérias. E a gente abre o programa de hoje com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que afirmou que novos investimentos serão aportados pelo governo para fortalecer a agricultura familiar e assistência técnica. Nós, todos os anos, aumentamos os recursos para a agricultura familiar. Então, nesses três anos aí, foi o nosso carro-chefe aumentar e colocar mais recursos para o pequeno produtor. Porque ele é que mais precisa de crédito e para que ele tenha também, ele possa fazer, ter uma assistência técnica compatível com aquilo que ele tem aí de investimentos. Então nós temos trabalhado muito esse setor, junto com isso, colocando uma coisa para ele que é fundamental, que é a titulação, a regularização fundiária, seja para o pequeno ou para aqueles que têm terras públicas, estão aí em terras públicas e que o governo brasileiro vem entregando títulos como nunca se entregou em outros governos. Há, então, a ministra da Agricultura destacando a força da agricultura familiar. Falando sobre boas notícias, o IBGE realizou um levantamento das cidades mais ricas do agro-brasileiro. E Mato Grosso foi o estado com o maior destaque, como nos conta a repórter Aline Merladete. Muito bom dia! Bom dia, Rivas. O levantamento do IBGE identificou os municípios mais ricos do país, cuja principal atividade econômica é o agronegócio. As melhores posições ficaram com as cidades de Mato Grosso, que tiveram maior valor de produção. O ranking é liderado por Sorriso, onde o agronegócio comercializou R$ 5,3 bilhões no ano de 2020. No mesmo ano, o valor total comercializado pelo agronegócio brasileiro neste ano foi de R$ 470 bilhões. Dos 100 municípios mais ricos do agronegócio brasileiro, 35 estão no Mato Grosso. Outros estados que apareceram em destaque no levantamento são Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Esta centena de municípios foi responsável por 32% de toda a comercialização no setor em 2020. Para elaborar o ranking, o IBGE utilizou dois critérios. O valor da produção das lavouras permanentes e temporárias e o produto interno bruto dos municípios. O levantamento completo está disponível no portal AgroLink. Rivas. Mais detalhes sobre esta reportagem podem ser conferidos lá em agrolink.com.br. Obrigado, Aline Merladete. Agora vamos saber como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, nesta quinta-feira, Lucas, nós temos um sistema de baixa pressão na costa do sudeste, favorecendo a formação do corredor de umidade desde a região norte até o oceano. E existem indicativos de condições para chuvas fortes no sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, leste do Paraná e na região do Vale do Ribeira, no sul de São Paulo. Além disso, no interior paulista, Triângulo Mineiro, Goiás e metade nordeste do Mato Grosso do Sul, as chuvas poderão ser localmente fortes e em algumas regiões o dia ficará mais encoberto e com chuvas frequentes. Por outro lado, ainda continuamos com aquele contraste entre o extremo sul do país e as áreas produtoras do Mato Piba. Enquanto que no sul do Rio Grande do Sul o tempo será firme para esta quinta, no Mato Piba as instabilidades persistem e podem vir fortes, frequentes e bem distribuídas. Bom, no Mato Grosso, Lucas, as chuvas vão ter um padrão mais irregular, o que mesmo assim pode atrapalhar o nosso amigo produtor no que diz respeito a janela de trabalho em campo. Tem registro de produtor colocando maquinário na lavoura para a colheita dessa safra de 2021-2022. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quinta. Obrigado pelas informações e ainda falando sobre o tempo, mas em específico a estiagem no Rio Grande do Sul. A gente confere agora a reportagem de Nestor Tipa Júnior. Isso porque a falta de chuvas já causa uma quebra significativa na safra de milho do estado gaúcho. A safra gaúcha de milho sequeiro alcançou uma perda de 59,2% até o momento, enquanto no milho irrigado é de 13,5%. E na soja, a perspectiva atual é de 24%, mesmo ainda com a semeadura em andamento, que já chegou a 93%. Os dados são da Rede Técnica Cooperativa, RTC, e divulgados pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do estado do Rio Grande do Sul, a FECO Agro. Segundo o presidente da federação, Paulo Pires, a chuva desta semana deu uma amenizada na situação das lavouras, mas os prejuízos são irreversíveis para os produtores. Infelizmente, no momento que o produtor deveria se capitalizar, inclusive os preços estão ajudando, mas infelizmente os custos de produção agora para 2022 vão ser muito altos. Então nós iniciamos de uma forma muito melancólica 2022. Já existe uma mobilização das entidades em que a FECO Agro está participando também, de que nós tenhamos ações do governo federal e do governo estadual no sentido de socorrer esse produtor que vinha garantindo tanto o crescimento da economia, e agora então dentro da possibilidade, principalmente o pequeno produtor, criar mecanismos para que esse produtor tenha a possibilidade de vencer esse momento da diversidade. Pires reforça que as cooperativas agropecuárias estão atentas no sentido do que se puder fazer para assistência aos produtores, mas as altas temperaturas e a falta de chuvas já acarretaram estas perdas irreversíveis. O dirigente ressalta também que é importante que os municípios façam os decretos de emergência neste momento. Lembra que em 2020, os produtores de 200 municípios não conseguiram acessar o socorro do governo federal porque não tinham o decreto de emergência. Entre as medidas solicitadas, conforme o presidente da FECO Agro, estão a transferência das dívidas financeiras dos produtores, principalmente as que vencem do primeiro semestre, além de uma política clara na armazenagem de água. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. E nós vamos adiante. Não é que o agronegócio também virou pauta no STF, é que o presidente do Supremo pediu à Embrapa informações sobre a ampliação do calendário da semeadura da soja. O repórter Ricardo Moreira nos contos detalhes. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, solicitou da Embrapa informações sobre portarias do Ministério da Agricultura que ampliaram o calendário de semeadura de soja em nível nacional. A decisão é tomada com base numa ação ajuizada pelo PSB contra duas portarias do Ministério da Agricultura que regulamentam a matéria. A legenda alega que a mudança foi realizada sem os devidos estudos técnicos e afetam as medidas estabelecidas para o combate ao fungo da ferrugem asiática. Ao defender a legitimidade das portarias, o Ministério sustenta que elas integram o Programa Nacional de Controle de Ferrugem Asiática da Soja, atualizado em 2021 por portaria submetida à análise de impacto regulatório e a amplo debate mediante realização de consultas públicas. Segundo o Ministério, a inclusão do calendário de semeadura da soja como medida fitossanitária tem endosso da Embrapa. Rádio Justiça, de Brasília, Ricardo Moreira. E ainda sobre este impasse, eu atualizo as informações destacando que a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa reiterou ao STF que discorda do plantio de soja em fevereiro em Mato Grosso. Em manifestação, quem encaminhou a corte, a estatal esclarece que já tem um posicionamento técnico sobre este assunto. Na manifestação, ela diz estar amparada em ampla bibliografia especializada sobre esta questão e com aval de várias outras instituições científicas. Todos estes desdobramentos estão lá em agrolink.com.br. E já que nós estamos falando sobre a soja, a gente encerra o programa de hoje trazendo as cotações da Oleaginosa, saca de 60 quilos quinta-feira, sendo vendida a R$ 182,50 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 167,00. Mesmo indicador para Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, em Balsas, no Maranhão, R$ 162,00. É o indicador da soja. Em Rio Verde, Goiás, R$ 165,00. Com estas atualizações, o Agrolink News vai ficando por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos e até amanhã.